A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos, internautas, aqueles que estão inscritos em nosso canal do YouTube. Aqui está, amados irmãos, a nossa página do YouTube. Basta você acessar youtube.com.br edsonlunardelli. Aqui está a página principal do nosso canal. Que se refere a um canal onde se ensina a palavra de Deus através dos temas das nossas revistas de escola dominical. E assim, semanalmente, nós transmitimos um auxílio bíblico para os professores e alunos de escola bíblica dominical. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber os seus vídeos das aulas toda semana. Para não perder aí esse rico material que você tem em suas mãos. Aqui tudo está parado em playlists, tá? Playlists. Onde você poderá, irmãos, acessar um rico material para estudos bíblicos, tá? Está aqui a biblioteca. Nós temos aqui lições bíblicas. Quando você clica aqui nessa playlist, ela vai te disponibilizar os vídeos da Escola Bíblica Dominical para você acessar e estudar aí por temas, tá certo? Então tem aí um rico material para você estudar a palavra de Deus. Pois bem, hoje é a noite do sorteio. Nós publicamos o vídeo do sorteio no dia 21 de junho de 2017, com o tema sorteio de uma bíblia de estudo, palavras-chave, dia 7 de agosto de 2017, que é hoje. Participe. Então você teve aí vários dias para você poder participar deste sorteio em que todo trimestre nós disponibilizamos um sorteio, por bondade e misericórdia de Deus, de uma bíblia. E desta vez é uma bíblia de estudo palavras-chave. É uma bíblia para quem gosta de estudar. O regulamento está aqui no vídeo que foi publicado do sorteio. Você poderá verificar você mesmo. Regulamento, acesse este vídeo aqui e assiste o vídeo da lição 1 do terceiro trimestre de 2017, com o tema inspiração divina e autoridade da bíblia. E deixe seu comentário, porque é através do seu comentário que nós vamos fazer o sorteio nesse instante, tá? Tá aqui, o sorteio será realizado através do seu comentário no dia 7 de agosto, às 23 horas. Nós estamos um pouquinho atrasados. Tive aqui um probleminha no nosso computador. Mas vamos lá. Então o vídeo é este aqui, amados. Lição 1, terceiro trimestre, inspiração divina e autoridade da bíblia. Vamos ver quantos comentários nós temos abaixo deste vídeo. Tá aqui, ó. 40 comentários foram feitos abaixo deste vídeo. E são estes 40 comentários que estarão concorrendo à bíblia de estudo. A bíblia de estudo, palavras-chave. O programa que nós vamos usar é este aqui, Random Comment Piker, tá? Está aqui, ó. Está em português para você ver direitinho. Escolha aleatoriamente um comentário de qualquer vídeo do YouTube. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui copiar o link, tá? Copiar o link do vídeo que está concorrendo. E vou colar aqui. Vou colar aqui. Eu já fiz um teste, dá tudo certinho. Vou colar aqui. Deixa eu apagar este aqui. Vou colar aqui, ó. Pronto. Colei. Feito isso, eu vou pedir para carregar os comentários. Ele vai fazer o carregamento dos comentários. Tá? Ó. Aqui teve 101 likes. O vídeo teve 101 likes. Visitas. Tem um número aqui. As visitas do canal, tá? E os comentários foram 40 comentários, tá, pessoal? O vídeo está aqui, ó. É este aqui, ó. Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia. Nome do canal, Edson Nardelli, tá? Está aqui para vocês não terem nenhuma dúvida. Então o que acontece? Eu, ao clicar aqui, escolho o vencedor, vai aparecer, então, quem é o vencedor e o ganhador da Bíblia de Estudo Palavras Chaves. Ok? Está preparado? Vou contar até três e vou clicar. Um, dois e três. Cliquei. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai aparecer aqui. Aqui, amados. O vencedor é Gabriel Lourenço. Ele escreveu o seu comentário, que Deus abençoe, muito bom. Asterístico, vem palavra-chave, ou hashtag, vem palavra-chave. Então, parabéns aí ao vencedor, Gabriel Lourenço. Você ganhou uma Bíblia de Estudo Palavras Chaves, da editora CPAD. Espero que seja de excelente uso para você nos estudos da Palavra de Deus. Está ok? Somente vou conferir aqui no vídeo. Gabriel Lourenço. O ganhador. Vou procurá-lo aqui. Gabriel Lourenço. Vamos ver aqui. Vamos lá. Gabriel Lourenço. Está aqui, ó. Opa, cadê? Está aqui. Está aqui, amados. Gabriel Lourenço. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Está aqui, Gabriel Lourenço. O comentário dele é esse aqui, tá? Gabriel Lourenço. Que Deus abençoe. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Vou responder aqui ao Gabriel Lourenço. Tá? Para. Bens. Você. É. O ganhador. Da. Bíblia. Né? Entre. Em contato com o e-mail. Edson. Lula. Arroba. Gmail. Ponto. Ok, Gabriel. Parabéns. Estou dando a resposta sua aqui. Parabéns para você. Que Deus te abençoe. E, amados, não deixe de participar, tá bom? Dos nossos vídeos, estudos da palavra de Deus, que edificam a nossa vida espiritual, tá? Pois o canal do Edson Nardelli é o canal que edifica a sua vida. Que Deus te abençoe, está aqui o grande vencedor, Gabriel Lourenço. Que Deus te abençoe ricamente, Gabriel. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos. Obrigado.